Estamos aqui na garagem, onde os veículos da prefeitura do município de Jorge Nevelino são guardados, né? Onde, na noite dessa segunda-feira, dia 20, aconteceu aí um atentado contra um dos veículos da prefeitura municipal. O veículo pertencente à saúde do município foi incendiado, né? E nas imagens aí vocês acompanham também alguns dos itens que foram usados aí para incendiar esse veículo, que ainda se encontram ali também na dependência também do paito aqui da garagem. Então, as imagens vocês acompanham aí do veículo no estado que se encontra nesse momento. Então, vocês acompanham aí nas imagens, né? Aqui, basicamente, a entrada aí da garagem do município de Jorge Nevelino. Onde os carros da prefeitura municipal são guardados e, na noite dessa segunda-feira, dia 20, um dos veículos da prefeitura municipal foi incendiado através de criminosos que usaram aí coquetéis molotov para incendiarem um dos veículos da prefeitura municipal. O carro pertencente à saúde, vocês veem aí pelas imagens, na situação em que se encontra nesse exato momento. O carro pertencente à saúde, vocês veem aí. 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 O que é isso? O que é isso? Não há ainda informações concretas de quem pode ter causado esse crime, mas não é descartado também a possibilidade dos envolvidos no primeiro atentado, que também ocorreu aqui em Carnaúba. Então vocês acompanham aí, imagens completas, noite de segunda-feira, noite onde a criminalidade aí tenta mais uma vez contra o bem público. E aí 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 E aí